Hoje vamos conferir as novidades que chegou aqui na atualização de Sancti Awakening E pra começar já estão até assim no aquecimento para o aniversário de segundo ano do servidor global Que vai começar a acontecer mês que vem Bem-vindos, companheiros do Amazonas, é mais um vídeo canadão de Sancti Awakening Então bora dar uma conferida aqui Lembrando que o aniversário ele é tipo um mês que eles comemoram Um mês que pelo menos no ano passado teve bastante eventos no mês inteiro Essa é aquela semana que, nossa, vem flopadinha Então vamos ver se não vai existir no mês que vem Então bora lá conferir os banners que nós temos na atualização de hoje Pra começar nós temos a comandante Pandora que Despeça comentários Quem não tem ela, cara, dá a oportunidade de você pegar essa personagem roubadíssima Que inclusive é baratíssima também, né? A minha é 1333, dá pra usar até 1312, por exemplo, 4 livros Você já tem uma personagem da hora, mas a meta é pelo menos um 5, um 2 É só a segunda skill que eu preciso upar dela, beleza? Eu cheguei a postar um vídeo na segunda-feira dela, né? Fazendo, eu enfrentando outros times pra vocês terem sugestões da comandante Pandora Tem a review aqui no canal também Então se vocês quiserem mais conteúdo sobre a comandante Pandora Vou deixar um Thiago Noscares Esses vídeos mais um vídeo de cancelamento de energia que eu uso também com a comandante Pandora Três vídeos aí só de conteúdo da comandante Pandora já de aquecimento E hoje à noite também vai ter um vídeo extra da comandante Pandora aí Focado aí em como eliminar o flagelo O flagelo você vai eliminar ele no tapinha ou no murrão mesmo Então se vocês quiserem mais conteúdo da comandante Pandora Agora eu separei mais um PVP da live que eu realizei ontem lá na Twitch Beleza? Então fica ligado aí Três e sete da noite vai sair mais um vídeo da comandante Pandora Então continuando aqui Nós teremos a oferta especial que é o evento Pay to Win Reembolso do Despertarque Sapuri Que é muito bom Inclusive, quando tivemos Mês passado, né? Que teve dois CRs, um atrás do outro Do GM e do Orfeu Não teve o reembolso do Orfeu Será que talvez daqui duas semanas Deve venha o do Dragão Marinho, tá certo? Espero que venha o reembolso dele também, né? Então skipem o reembolso Falando também do Despertar da Armadura do Minos Eu já postei no Domingão A review do Minos Caso você não tenha visto Vou deixar indicado nos caques também Segredo de Pami É um outro evento também de lançamento agora Que eles colocaram de Despertar Armadura Que a gente poderá conseguir aleatoriamente Uma Armadura Se o RNG te ajudar também, beleza? É um evento até interessante Temos aí a nova Sapuri do Minos De ataque disponível Como eu citei pra vocês Já tá explicadinho No vídeo que eu postei no Domingão Nos caques As duas caques do Dico É um evento de missões extras E o Aldeba Divino Tá nos duelos sagrados Para teste Pra você verificar se você vai gostar dele ou não Pra quem ainda não tem acesso No servidor chinês E não pôde testar o Aldeba Divino, beleza? Lembrando também que eu já tenho um vídeo Do Aldeba Divino Pra completar as 5 indicações de vídeos De hoje nos caques Que eu postei semana passada Que com o Aldeba Divino Pode... Coisas, vantagens Desvantagens Que temos aí do Aldeba Divino Atualmente Inclusive o Minos, né? Ele é counter De Aldeba Divino De Orfeu Pra quem gosta aí do... Minos, né? Ele aplica aquele pesadelo Do Ipnus Só que chama Marionete Então, beleza É isso daí, ó Conferindo aqui Pra vocês darem uma olhada O Aldeba Divino Bonitão aqui Ou seja É confirmado Que ele estará No próximo banner também Né? Então fica ligado Pra quem tá hypado Com ele também O Minos já está aqui também Disponível Contando aí com 6 pecinhas Né? Minos Mas não vamos falar Sobre ele agora Também vamos falar Aqui da Loja Estrela A Loja Estrela Vai atualizar Hoje, meio-dia Se você tá vendo Esse vídeo Depois de meio-dia Já deve ter Atualizado a loja E dará pra você Pegar mais uma cópia Do Minos Fragmentos Skins E ver a nova rotação Tá certo? Vou falar aqui Algumas informações Que eles deixaram no Face Que não foram acrescentadas Aqui no jogo Obviamente, né? Por exemplo Eles falaram Que o PVP Melee Desse mês Vai ser PVE Tanto desse mês Quanto mês que vem também Então pra quem tem Bastante bilhetes aí Disponível Cara Vai ter a oportunidade De farmar Bastante bilhete Inclusive O PVP Melee Deve vir semana que vem Então Já dá pra pegar Uns livrinhos aí Pro Aldebo Divino Também Com o PVP Melee Que eu nem sei nem quantos Bilhetes que eu tenho aqui Eu não sei onde tá O item de bilhete Mas Enfim Bilhetes aí Agora vocês vão poder Zerar ele também Outra informação Que eles deixaram Aqui eles não falaram Mas eu espero que corrigem O Mal de Parkinson Que o Borboletão tá Nos PVP Que ele fica tremendo lá Então isso aí Vamos ver se eles vão Corrigir também E É isso Vamos Acho que não tem mais Nada de informação Além de ter saído aí O Nem Play Responde Lá no Instagram Então Se você quiser participar aí Nos vídeos de sábado Eu respondendo Seus comentários Fala lá No Instagram Canal Nem Play Que você vai poder Participar lá Com essa imagem Postei ontem Terça-feira A imagem Beleza? E seguir também a gente No Facebook Canal Nem Play Também Beleza? Então vamos falar agora Um pouquinho dos eventos Mas antes Espero que vocês tenham Curtido a aba do vídeo Pra deixar aquele like Aquela inscrição E se possível Compartilhar Fechou? Então prosseguindo Aqui na aba Eventos Então esse aqui é O segredo de spam Você seleciona aqui No mais Eu não sei qual é a peça Mais cara Do Minus Infelizmente Eu nem lembro O que que veio Aqui na minha loja Deixa eu ver O que que veio Aqui na minha loja Ver se já apareceu Alguma pecinha dele Não apareceu Não sei o que que é Caso você descubra Deixe aí nos comentários Mas você vai selecionar Aqui uma peça do Minus E Não sei se vai ser Avinha Selecionou aqui E você vai Tentar a sorte Para conseguir Um desses itens Aqui abaixo Obviamente O item Que você selecionou Ele tem uma Drop rate Muito baixo Tipo Sei lá O do Do Orfeu Eu consegui pegar No último dia No quinto dia Ou seja O dia ali Que é em torno De 10% Ou até menos Caso Eu conseguia E tem a parada Parece que você pode Resetar aqui também Se você for Pit Unim por exemplo Ah peguei a peça Asa do Minus Aí você reseta E coloca uma outra peça Que você deseja também Beleza? Um evento até de boas Mas Tem muita recompensa Ruim aqui né Só fragmento aqui Que é interessante E esse aqui também Acho cartão de semana Ah por ter uma peça Aleatória da armadura De cavaleiro S Acho que aqui é um baú né Prosseguindo Temos aqui o acesso diário O acesso diário Ele é Até domingo Pelo que parece Essa é a chave Do evento De Pamir Tá Então você pega a chave Aí você gasta Ela aqui Fechou? Ó Você pode ter duas vezes Grax também Então Deixa eu ver aqui Vamos abrir então Aqui Vamos ver a minha sorte Como é que está hoje Credo Nossa É sério isso daqui? Credo também Aqui eu gastei a chave De 150 flores Tá vendo que agora Apareceu a chave Então é isso Porque você poderá abrir Uma gratuitamente A armadura aqui Você abre 3 diárias Beleza E você vai conseguir Uma restituição Então vamos ver o que vai vir de sorte Aqui pra mim Sempre 3 diárias Tá? Vou aluzir quase tudo aqui Por causa do Orfeu Mas vai dar pra abrir 3 diárias Aqui você abre 3 baús Do Minus Tá certo? 3 chaves E as 3 chaves Olha Esse evento aqui é novo Deixa eu ver Se isso aqui é diário Diário então Sabe essa chave aqui Do PAMI? Então Uma dica aí pra vocês Junte 3 Não faça igual eu Se você fez Vida segue Então vou juntar De quinta Sexta E sábado Vou abrir 3 de uma vez E eu vou ganhar Essa restituição Eles tiraram A restituição De abrir 3 baús Do Minus Até mesmo Com a Free to Play Acho que não teremos Essa condição também As outras casas De Zodíacos Nós teremos 9 missões extras Diariamente Tá certo? Se você Não fizer Você vai perder E vai ganhar Acho que 3 fragmentos Alguma coisa assim Dos Cavaleiros de Ouro Vai liberar as missões Durante 4 dias Quarta, quinta, sexta E sábado Provavelmente domingo Deve Aparecer algum outro evento Aqui Ou a gente vai ficar Sem evento mesmo Agora Evento especial O evento Pitchin Que eu mencionei Para vocês Na troca limitada Temos a poeira top Trocar isso daqui Porque Serra da Atena Deve chegar No mês que vem Aqui é Pedra reversa De você resetar As skills Beleza Beleza Aqui ó Eu já tenho É Fala que não Tá mostrando Mas eu tenho 45 que eu troco No domingo Tá? Vou dar 60 tiros Na semana E pra eu zerar As minhas temporárias E aí no domingo Eu vou trocar Novamente Pra causa do banner Do Como fala Do Aldebo Divino Então se você quiser Esquipar O Comandante Pandora Troca aqui no Aldebo Divino No domingo Que aí você poderá Usar essas aqui Durante a próxima semana Beleza E você vai ganhar 5 gemas De graça Também Outros itens Não faço tanta questão Aqui ó Eventos de plamir Se você for Se você quiser Tentar a sorte E participar do evento Também Abrir 3 diárias Tá certo Então Ah Peguei mais duas aqui Por exemplo Se eu não tivesse gastado Hoje Eu iria pegar 5 E poderia pegar Mais uma Só pra eu ter Uma restituição Do evento Diária a mais Agora eu teria que pegar 2 Pra ter um evento De restituição A mais de água Então Flopou aí um tiquinho Porque eu não Tinha percebido Que houve essa alteração Mas enfim Vida 7 Então mais uma dica Pra você Caso você queira Participar desse evento Do Segredo de Plamir Que Tipo Se você abrir Todos Aí obviamente Você vai conseguir A peça Mas Como eu tenho Poeira Pra pegar Todas as peças Dele Eu vou pegar Pela Pela loja mesmo Quando a GT Quiser me dar As peças Do Minus Beleza Eu não vou gastar As minhas gemas Com isso não Já que eu tenho Muita poeira Na minha conta Tem poeira aqui Pro 50 mil Fora que eu posso Dividir ainda Aqui Coisas que eu posso Dividir Então Já Tô mais suave Aqui Posso dividir Isso tudo ainda Então É isso Carvalho dos Amazonas Isso aí Foi o que nós tivemos De atualização De hoje Comenta aí O que você achou Você curtiu O evento Curtiu O lançamento Do CR Do Minus O lançamento Do CR Do Minus Mostra que Talvez daqui Duas semanas Possa vir o CR Do Canon De Dragão Marinho Também Que já tem Review Aqui no canal Só dar uma pesquisada Aí porque Não dá pra colocar Mais vídeo Nos cards Pra vocês E é isso Carvalho dos Amazonas Comenta aí Se você Vai pegar O Minus Aproveita aí Pra testar também O Devo Divino Só dando uma pincelada Que o Devo Divino Embora ele seja bom Eu ainda Acho que o Xion De Sapuri Vai ser mais interessante Do que ele E o Xion M&M Também Tá Então fica ligado O Devo Divino É top Né Mas o Xion M&M E o Xion Eu acho que são Mais jogáveis Pode estar errado Pode estar errado Mas é só Uma análise rápida Dele também Vendo Também O que eu vi No Chinês E sobre Os tipos de informações Que encontramos Aqui no Global Beleza? De qualquer forma Não esqueça De conferir As minhas redes sociais Para que quando Nem play responde Lá no Instagram E claro Para mais vídeos Que você está no gato Tem os que eu disse No Oscar Que tem esses aí Que vão aparecer na tela Valeu e fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti